Gente, Luigi, ele ganhou um carro zero, isso mesmo, gente, Luigi, ele acionou a alavanca no começo da ação que rolou e ganhou um trevolé, Montana. E aí, os Brods participaram, né, de uma atividade da trevolé e foi Mari que apareceu para apresentar a dinâmica. E aí, na caçamba da Montana, os Brods, eles encontram objetos pessoais enviados por seus familiares. E aí, Luigi, né, ele ganhou esse carro por ser o primeiro a acionar a alavanca e ele disse que vai presentear seu pai e sua mãe com o carro que ganhou na ação. Ele comemorou, se emocionou, chorou, ele até entrou dentro do carro e disse O que tu não conseguiu fazer por mim, estou conseguindo fazer pelo meu filho. Você me ensinou a ser forte e persistente no bagulho. Tô aprendendo e escutar. Com o tempo, sei que tu não tá me vendo muito, porque tu deve estar trabalhando que nem um louco. Presente para vocês, mãe e pai. Vou andar juntinhos, casal preto, andando juntinhos dentro de um carro zero KM. Sei que Deus vai me recompensar e eu vou comprar o meu pra andar com o meu filho e minha amiga. Disse Luigi aí, né, comemorando por ter ganhado um carro zero da Chevrolet e por ter dado esse presentão para o seu pai e para a sua mãe. E aí, gente, o que acharam disso? Gostaram de saber? Deixa aqui no comentário da sua opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.